Michonne finalmente vai aparecer no final de The Walking Dead junto com Rick e ela, e sobre ela né, a gente fala tanto do Rick mesmo e a gente acaba esquecendo da Michonne, é o que muita gente comentou, vou falar sobre isso e muito mais nesse vídeo se você quer saber, cola nesse vídeo e vambora Fala povo bonito que assiste esse canal lindo chamado A Gente Faz Agora Tudo Bom Com Você Que Tá Assistindo e tal, tô muito bem espero que você também esteja, eu sou o João Victor e é pra você que não conhece e hoje sim meu querido, tô de volta pra trazer pra vocês mais um vídeo daqueles responder nos comentários toda semana, gente, uns dias já que eu não fazia e com base em cada bomba que saiu na semana passada e tem saído nesses dias tem muito comentário muito importante, então sem enrolar, vamos direto ao ponto clica nesse like, me ajuda muito na divulgação e se inscreve no canal pra você não perder nada Série do Daryl, o pessoal acredita em conto da carochinha vamos lá, a gente já começa com um comentário aqui polêmico pra eu falar sobre isso né porque eu percebi que recentemente, por conta do anúncio né, da confirmação que vamos ter uma série só do Daryl na Europa, muita gente ficou animada o pessoal empolgou, outros acharam mais ou menos, mas outros claro, passaram a acreditar menos na existência dessas séries é aquela teoria né quando anunciaram a série do Daryl da Carol, o pessoal já acreditava que poderia ser algo pra despistar a morte de um dos dois no final aí sai a Carol da série, agora sai a Angela Kang que ia ser showrunner, não vai ser mais entendo o pessoal não acreditar só que por outro lado, eu digo que essas coisas me fizeram acreditar mais que ia ter essa série realmente e acreditar mais que são outros planos, porque são muitas movimentações a não ser que tenha um plano gigantesco por trás eu falo no seguinte sentido no caso, se fosse uma série falsa desde o início e tudo mais não faria sentido eles inventarem essas movimentações do tipo, a série foi mudada pela Europa, a showrunner saiu a Melissa saiu, a Carol não vai estar mais na série tipo, se a série era pra gente acreditar que a Carol sobrevive no final e morrer de surpresa por que eles tiram a Carol? eu não sei, eu acho que é muita movimentação pra ser fake não tô dizendo que é real também pode ser que exista algo não vai entender MC mas esse é meu ponto de vista quem tá assistindo, coloque nos comentários acho que a Lucilo pode aparecer pro Negan quando o bebê dele nascer de repente, de algum jeito, ele pode lembrar dela quando pegar o filho dele no colo sei lá, só acho que pode ser uma possibilidade possibilidade válida e eu quis aproveitar disso pra pegar outro comentário também nessa linha dizendo uma outra teoria acho que a mulher do Negan vai morrer no parto daí ele começa a lembrar da Lucilo pode ser o motivo dele se isolar e ir embora no final da série pois é, pra quem tá perdido o porquê desses comentários o porquê desse negócio é por conta do meu vídeo lá que eu contei que tem uma queridíssima aí, bem importante cotada pra aparecer no episódio 23 o penúltimo de The Walking Dead que é a própria Lucilo, a esposa do Negan eu contei no vídeo lá que na lista do IMDB consta o nome da Hilary Burton a mesma atriz e tudo mais como créditos interpretando Lucilo no episódio 23 como eu falei, o IMDB não é um negócio certeza porque pessoas podem editar mas também a produção edita lá pra dar créditos e tem muitas coisas de outros episódios de coisas que eu contei aqui que estão muito de acordo e no caso, como eu disse pra ela aparecer tem que ter algo muito importante acontecendo com o Negan nesse penúltimo episódio da série sei lá, uma morte ou até mesmo uma despedida ele vai embora, um adeus ou pode não ser um dos dois considera essas duas possibilidades a Annie, né, a esposa dele que apareceu a esposa nova agora foi mostrada nos episódios aí recentes de The Walking Dead que ela tá grávida além de ter casado com o Negan e tudo mais então se tem uma coisa que você pode ter certeza que vai mostrar essa criança nascendo como o filho do Negan poderíamos facilmente ter uma cena dele lembrando da Lucilo ou ela morre e ele fala nossa, mais uma esposa que eu tô perdendo de uma forma bem triste é complicado João, por que ninguém mais fala da Michonne na série? pois é, tá aqui um dos comentários-chave que eu preciso falar muito sobre ele porque isso aqui é um rumo de pergunta mas também foi um dos comentários que apareceu demais no vídeo que eu fiz recente contando como que seria o final perfeito do aparecimento do Rick eu não inseri a Michonne lá não inseri porque eu tava falando do Rick mas é super fácil você criar alguma coisa extra ali vou ver se eu desenvolvo algum trecho extra de roteiro pois é, né mas a inscrita aí tá perguntando sobre os personagens por que que eles não falam mais sobre a Michonne na série tipo, como se todo mundo tivesse esquecido que ela simplesmente desapareceu eu devo concordar que até esse ponto é estranho é bem fora do comum porque já se passou um tempo bem considerável desde a última vez que viram a Michonne e no caso as últimas informações que alguns tiveram aí por exemplo o Daryl eu coloco ali aqui pra representar mas tem vários outros é que a Michonne seguiu uma jornada em uma missão especial diferente ninguém teve detalhe nenhum do que que ela tá fazendo e é muito estranho realmente a inscrita abre uma brecha pra gente pensar o que que passa na cabeça dos personagens estão tão preocupados assim com os problemas que eles esquecem de uma mulher que era líder de Alexandria eu falo pra você que infelizmente esse ponto eu acho que eles não vão explicar o porquê disso vai ficar mais no art tipo, ah, eles estão tão concentrados que eles nem lembram tipo, que eles acreditam que a Michonne tá bem porque ela é capaz mas tudo só me faz acreditar que a Judith vai contar sabe, ela já hesitou já escondeu demais e nessa parte 3 ela deve contar alguma coisa só que eu posso dizer se prepare pra não ver o Rick e Michonne juntos no final pode ser que se Michonne apareça realmente eu acredito mais numa continuação disso aqui quando ela encontrou esse pessoal viu aquele grupo gigante misterioso e aí, tipo tem uma explicação, sabe flashback mostrando o que que aconteceu aqui pra onde que ela foi João, você critica Fear é muito melhor que a série principal que mo... próximo comentário só não gostei do fim sabe aquele fim que parece não ser fim deixar uma deixa como se tivesse continuação se tiver ótimo mas se for o fim mesmo não seria melhor dar um fim sem mistérios resumindo aqui ele falou muita coisa repetida mas eu entendi o inscrito mandou o comentário no meu vídeo que eu fiz lá o roteiro sobre o aparecimento perfeito do Rick e no geral ele ressalta muito que é um fim que deixa muitas brechas e eu falo pra vocês não espere uma conclusão da série com um fim sem brechas uma conclusão que não dê brecha nenhuma isso não vai acontecer definitivamente com toda certeza mais do que absoluta The Walking Dead vai deixar brechas no seu final justamente porque o universo está em expansão e vão ter outras produções inclusive uma produção exclusiva seja filme ou seja outra série pra explicar sobre o Rick vai ter não vão explicar tudo nesse final ah João Vitor mas é fim é o fim da série eles tem que encerrar tudo não eles não tem já que eles tem continuação eles vão encerrar a história principal o que que é a história principal no momento o arco de Commonwealth com o surgimento do problemão maior aí dos zumbis agora e basicamente esse é o foco principal o Rick faz parte da história principal faz mas até a nona temporada depois disso ele deixou de fazer parte e todo e qualquer aparecimento e inserção do Rick ou da Michonne que não fazem parte dessa história principal agora no final é pra dar brecha eles não vão concluir nada envolvendo esses personagens eles vão concluir a história principal de The Walking Dead que é o foco ali Commonwealth e os problemas novos que surgiram acho importante ressaltar isso pro pessoal não tem expectativa errada sei lá Rick aparece já no 17 no 18 aí resolve um monte de coisa explica tudo Michonne não sei o que não espere isso porque isso não vai acontecer e nessa linha temos esse comentário seria uma grande sacanagem os caras colocarem Rick e Michonne pra voltar no último episódio da série meu querido pode não ser a coisa mais linda do mundo seria muito melhor o Rick aparecer no meio dessa temporada 11 agora e ter uma participação bem maior mas primeiro ninguém nunca confirmou oficialmente o canal de televisão nem ninguém que o Rick ia voltar na última temporada mesmo a gente sabendo que ele deve aparecer com grande possibilidade o que tem divulgado de forma oficial o que tem ali deles passando pros fãs é que The Walking Dead vai terminar normal com esses personagens que você tá vendo aí Rick e Michonne ou os dois aparecendo é algo extra é algo especial pra dar brecha a algo que vai vir no futuro é mais pra fechar com chave de ouro com eles ali infelizmente isso é triste mas eles não fazem parte mais da história desde o momento que eles saíram da série ah John Vitor você tá queimando o legado de Walking Dead não eles fazem são importantes mas a história atual principal de The Walking Dead eles não fazem então mais uma coisa pra tirar do caminho não espere que algum deles apareça antes do último episódio é bem provável que eles apareçam só no último episódio se for aparecer se você espere mais do que isso você vai decepcionar eu tenho certeza então eu quero te ajudar mude um pouquinho da concepção fica de boa mas por que o Rick não procurou a família dele antes tem que falar porque ele nunca procurou ninguém e a Michonne então sobre a Michonne a gente falou mas o ponto de por que o Rick não procurou a família seria legal eles explicarem no final dá pra dar uma explicação rápida a gente não tem um motivo exato até hoje mas fica subentendido que por ele estar com o CRM esse grupo grandão e fechado ele não podia voltar porque ele tava servindo lá ou ele perdeu a memória o que eu acho mais difícil mas outra possibilidade o CRM ameaçaria a família e amigos dele World Beyond deu base pra gente acreditar num monte de coisa a série aí o outro spin-off que já acabou entregou pra gente o nível de perigo que é o CRM os caras devastaram mais de 100 mil pessoas simplesmente por não confiar imagino que eles não fariam com Alexandria ou qualquer outra coisa então isso é mais do que uma brecha pra gente acreditar que o Rick não voltou pra não ferrar com todo mundo mas outra coisa também tem a possibilidade do Walking Dead terminar sem explicar isso um aparecimento rápido mesmo um aparecimento justamente pra gente chorar de emoção e tudo mais assustar meu Deus e agora pra gerar empolgação pra outro conteúdo é o mais provável é eu sei que tem muita expectativa tem muita coisa ou outra mas tem que tomar cuidado com a expectativa expectativas às vezes destroem finais de séries e finais de filmes às vezes a produção tá até fazendo a parte dela mas aí a expectativa lá destrói o negócio ah mas João Vitor a produção deixou de fazer sua parte a partir do momento que tirou o Rick tirou a Michonne não foi a produção que tirou o Rick e Michonne foram os próprios atores que saíram a produção já fez muita cagada mas esse ponto não é então acalmem as expectativas o Rick deve aparecer sim eu acredito muito mas não espere um aparecimento que vai durar vários episódios várias outras coisas igual eu falei enfim clica nesse like aqui desse vídeo se você puder me ajuda muito na divulgação se inscreve no canal pra você não perder nada que vai vir eu vou atualizando vocês logo a gente vai descobrindo mais e é isso aí logo eu tô de volta um abraço fui